Olá, aqui temos uma blusinha enviada o modelo pela Elisabeth Soares. Ela mandou a foto desse modelo há algum tempo e eu fiquei de mostrar pra vocês como fazê-lo. Aqui comecei pelas costas primeiro, coloquei 99 pontos, fiz uma barrinha. Vou anotando todos os detalhes do meu desenho, pra depois passar esses desenhos, esses dados, para um caderno. Esse caderno vai ser o meu guia pra um próximo, um futuro trabalho daqui a sei lá quanto tempo. Essa é uma mini blusa, não que ela seja pequenininha, mas que ela seja curta. Ela bate um pouco pra baixo da altura do busto. Então, eu só tenho barra aqui com 20 carreiras e depois tecer reto mais algumas carreiras até começar a cava. Eu preciso começar pela parte das costas, porque a frente tem aquele detalhe especial na regulagem 6. 56 carreiras até a cava. Eu faço remalhado no início e depois nós vamos precisar fazer diminuições. Como a malha vai ser lisa, o que importa são os detalhes. Então, cuidar nos detalhes. Eu faço remalho seis pontos do lado. E no outro também. Vou contar carreiras da cava em diante. Zero marcador, pra conseguir contar e fazer adequado o serviço na frente. Transportador. Aqui eu vou de quatro, senão o de três também resolveria. Eu quero um detalhe nas diminuições aqui. Vou diminuir um ponto de cada lado. Duas carreiras, nova diminuição. A diminuição bem pra dentro forma um desenho pequenininho, bem charmoso. E esse desenho é um dos detalhes que também contribui pra embelezar a peça. Percebe aqui o detalhe das diminuições? Eu remalhei apenas seis, por isso que eu continuei fazendo diminuições assim, pra ter esse arredondado mais delicado. E esse detalhe da peça também. Vamos fazer mais uma diminuição e depois seguir reto até o ombro. Contando, então, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete diminuições. Isso são dados para serem anotados e seis pontos remalhados. O restante é reto até a altura do ombro. 66 carreiras. Já chegamos na altura do ombro. Elevo cinco pontos. Carro em suspenso. Venho pra esquerda. Elevo cinco pontos na direita. Aqui eu não vou querer um furinho que costuma formar. Então, passo o carro, passo o fio por baixo da última agulha. Simplesmente passando o fio por baixo da última agulha não forma furinho aqui no ombro. Venho pra esquerda, passo o fio e ergo cinco pontos na direita. Já tenho a quantia de ombro. Tiro do suspenso. Tiro do H, aumento a regulagem pra 10 e faço uma carreira. Vou remalhar todos esses pontos sem fio. Posso remalhar fora da máquina ou na máquina. Eu já mostrei como fazer. Quem acompanha o canal já deve ter visto um vídeo em que eu mostrei como fazer o remalhado fora da máquina. Mas, quem ainda não viu, dá uma olhadinha na grade do canal. Você tem um dos últimos vídeos, é sobre esse remalhado. Pra quem não gosta de fazê-lo em máquina, também é possível fora da máquina. Só que daí tira-se com linha de outra cor. A regulagem alta, a carreira que foi feita em regulagem alta, possibilita fazer esse remalhado sem que repuxe. Pra frente, coloquei 26 pontos, a barrinha do mesmo tamanho que as costas, chego até a cava. Remalho da mesma forma que fizemos nas costas, 6 pontos e depois mais diminuições. Zero marcador. Diminuição pra dentro, justamente pra dar aquele detalhe bem discreto da agulha acumulada. Ele não fica na borda, ele fica mais pra dentro. Também não precisa chegar na metade da blusa. Mas, que ele fique mais pra dentro do que na lateral. Faço as sete diminuições... A cada duas carreiras. E o detalhe, aqui na frente não tem decote. O decote vai se formar com o acabamento. Esse é um modelo bem simples de fazer, fácil, inclusive a barra. Pra quem não tem a frontura, só tem a máquina, também já mostrei num vídeo. Eu deixo sempre na descrição. Mostrei num vídeo como fazer o acabamento em máquina que imita o feito em frontura. Esse é um por um, mas também pode ser um por dois ou dois por dois. Aqui, faço as diminuições e depois sigo reto até 66 carreiras, que é a altura do ombro. Terminadas as duas frentes, eu tenho todo esse espaço aqui pra acabamento. Costurei os ombros, dá pra perceber aqui uma nuca bem larga, e aqui o espaço pro acabamento frontal. Ele vai ser um acabamento bem largo. Fiz duas marcações com um fiapo aqui, entre meio a medida da cava e do ombro. Então, dividi pela metade, achei esse ponto. Até aqui, eu vou pôr pra máquina, novamente, pontos ou laçadas, desde a barra até aqui. No outro lado, faço um lado, depois faço o outro. Da mesma forma, desse fiapo até embaixo, eu acho laçadas e coloco pra máquina. O acabamento frontal vai ser também em barrinha. Desse mesmo tipo de barra que foi feito aqui embaixo. Pode ser feito remalhando, ou pode ser feito com a frontura. É um trabalho que dá mais valor por causa do acabamento. Aqui na cava, também vai ser colocado de volta pra máquina os pontos, e vamos fazer uma manguinha em acabamento. Postos os pontos, fecho a máquina. Faço uma carreira na regulagem seis. Baixo a regulagem pra um. Baixo a regulagem pra regulagem de barra, que nós fizemos antes. E desço os pontos selecionados um por um. Se eu fiz a barrinha embaixo um por um, o acabamento também eu faço da mesma forma. Eu ainda não tenho pente. Por isso que eu fiz a primeira carreira, pra folgar um pouco, lacear um pouco aqui os pontos, pra eu conseguir colocar o pente da frontura. Eu acho ele mais fácil de trabalhar, do que o pente dentado. Pra pôr o pente, posso abrir um degrau da máquina, e colocá-lo, abrir um degrau dos dois lados, né? Tiro o arame, engato o pente, engato o pente aqui em cima, não nas agulhas. Então, puxo elas um pouco pra baixo, e ponho o arame do pente por dentro. Cuido pra ver se esse arame que foi colocado, não está prendendo dentro de nenhuma agulha. Se ele prender dentro da agulha, ao passar o carro, ela quebra. Então, observo bem. E passo o carro. Vamos zerar aqui. Foram duas carreiras feitas, até 42, e tiro em linha de outra cor. Agora, fazemos a mesma coisa na outra frente. Nessa altura, com 36 carreiras, eu já vou fazer casa de botão. Levo um ponto pra frontura, um ponto da frontura pra máquina. E chamo a agulha novamente pra trabalho. Outra casa de botão, eu vou fazer não em cima. Divido meu trabalho aqui em três partes. Bem em cima, eu não vou fazer casa. Eu vou fazer no meio e embaixo. Então, essa é uma das posições que eu vou fazer a casa de botão. Pego o ponto da frontura, transporto pra cima. Pego o ponto da máquina, transporto pra baixo. Vai ser uma casa de botão médio pra grande. Chamo o ponto novamente. Teço mais seis carreiras. Cuido nessa carreira pra que esse ponto que foi tirado dali e esse que está se formando fiquem perfeitos. Seis carreiras. Agora, eu tiro com uma carreira em regulagem alta. Aqui nós temos o acabamento com casa de botão. Os dois acabamentos da frente feitos, agora faltam esses pontos de cima pra fazer o acabamento aqui também. Então, abro a máquina novamente. E coloco do fiapo até o outro fiapo pra máquina. Posso fazer daí a mesma quantia de carreiras que foi feito aqui ou um pouquinho mais. A parte da gola eu vou remalhar. Tirei em linha de outra cor. E aqui antes, uma regulagem alta. Então, eu vou remalhar fora da máquina. Sem fio. Tirando a barra limpa, eu tenho o acabamento já finalizado na parte da gola. Vou fazer todo ele e tirar a linha de outra cor. Essa é uma forma rápida de fazer o acabamento, a costura dele em cima, o arremate dele em cima. Acerto primeiro um lado com alfinetes e venho vaporizando. A barra da blusa também e a cava. Deixo ela esfriando pra depois mexer, fazer no restante da gola, a parte de cima e a outra frente. Pra manguinha, distribuo do meio, desde o ombro, do meio no zero... Até embaixo. Não deixo ela muito apertada. Então, já coloco um ponto na agulha zero e um ponto aqui embaixo. Vou achando laçadas e pondo pra máquina. A manguinha eu vou fazer apenas na máquina pra mostrar que também dá pra fazer essa blusa só na máquina. Não precisando da frontura. O detalhe de quem faz só na máquina é remalhar, que é o que nós vamos fazer aqui. Remalhar, descer os pontos, remalhar pelo avesso. Vou achando laçadas e já começamos essa manguinha. Faço duas carreiras. Aqui eu vou em regulagem quatro. Estávamos trabalhando na malha em regulagem seis. Porém, a manguinha eu quero diminuir um pouco. Coloco o carro no suspenso. E levo no lado esquerdo agulhas, deixando do zero ao dez. Deixo até a agulha número dez. Vou com o carro pra esquerda e levo aqui também, deixando apenas no meio do zero ao dez. Então, eu tenho vinte pontos pra início. Como eu não quero furinho aqui, toda vez que eu estou com o carro pra um lado, eu passo o fio embaixo da última agulha. Venho pra direita, passo o fio embaixo da última agulha e baixo três. Três pontos na esquerda. Venho pra esquerda, passo o fio, baixo três na direita. Fio embaixo da última agulha, baixo. Baixo três, fio embaixo. Assim, eu vou tendo uma quantia de carreiras maior aqui no centro. E no canto onde começou a cava, eu vou ter menos carreira. Esse é um detalhe muito bonito pra manga. Não só pra esse modelo, pra outros modelos também. Vou fazer até terminar todas as agulhas, tanto de um lado quanto do outro, baixando de três em três. E pra não ter o furinho, coloco o fio embaixo da última agulha. Vamos lá, vamos ver. Fio embaixo do outro lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter mais o que eu aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tiro do agar. Já está um comprimento que eu quero. Faço uma carreira em regulagem 10. Para a esquerda, seleciono um por um. Um por um, porque foi a mesma barra que nós fizemos. Um sim, um não. Então, seleciono aqui também. Trago a agulha bem para cima. Essa agulha que veio para cima, solto o ponto e vou remalhar ele, descer primeiro o ponto. Até embaixo. Antes dele chegar na última agulha, na última carreira, já coloco o remalhador. E vou remalhar pelo avesso. Subindo uma carreira por vez. Essa é uma forma também de fazer os outros acabamentos. Faz a quantia em carreiras, depois solto os pontos e remalha. Aqui poderia ser, se eu tivesse escolhido dois por um na base, também selecionava dois por um, soltava esse um e remalhava. Esse é o que mais rende o trabalho. Ele se torna mais rápido, porque a cada duas agulhas você solta uma. Poderia ser dois por dois. É trabalhoso também. E um por um. Fazendo com todas essas agulhas, eu tenho um canelado igual ao da barra. Coloco na agulha. Vou fazer isso com todas essas que foram selecionadas. Desço o ponto e remalho. Depois que todos estiverem remalhados, remalho da direita pra esquerda sem fio e acabou a manguinha. Costuro a cava junto a parte da frente com a parte das costas e a blusa está pronta. Eu vou fazer isso e nós já conversamos. E aqui o resultado do nosso trabalho. A manguinha ficou um charme esse modelo aqui. Aliás, dá pra fazer uso desse modelo em outros trabalhos também. Eu gostei demais do efeito da manguinha. Foi remalhado no avesso e remalhado embaixo também. Ela fica flexível e acomoda bem a cava também. Aqui eu usei dois botões, botões médios, e a blusinha fica aberta. Em outro modelo também daria pra colocar mais uma casa de botão em cima e mais um botão. Mas pra esse modelo que a Elisabeth mandou, ele tinha apenas dois. Era uma blusinha pequena, tinha apenas dois botões e daí deixando a gola aberta. A dúvida que vai surgir, e eu tenho certeza que vai, é como eu calculo a quantia de carreiras que faço nesse acabamento aqui. Já que nós pusemos os pontos pra lá. Tendo as costas prontas. O que que nós tínhamos embaixo? A... Tínhamos a barra já pronta pra essa parte das costas. Nossa, meu desenho aqui de barra está muito torto. Mas, eu tinha vinte carreiras aqui. Vinte carreiras. Medi os centímetros que deu essas vinte carreiras. Meço. Pra calcular a quantia que eu tenho também pra fazer aqui. Eu sei que a minha blusinha não era a parte da frente da mesma quantia de pontos que a parte das costas. Ela vinha somente uma parte. O restante ia ser o acabamento. Então, eu já tinha feito as costas. Quanto faltou aqui de uma frente pra outra? É essa a quantia de centímetros que eu vou ter que fazer em barra. Calculei quantas carreiras a mais eu teria que fazer pra dar esses centímetros que faltavam das costas em relação à frente. Ela precisa transpassar um pouquinho por causa do botão. Então, é fácil calcular depois que você já tem a parte das costas prontas. Aí, você faz um lado, mede, confere pra ver se deu os centímetros que necessita. Faz o outro lado. A gola em cima pode ser mais carreiras ou tanto de carreiras igual o que foi feito aqui. Depois de feita a frente, você costura os ombros e põe a cava. Aí, você já sabe o que vai precisar, o que vai querer pra fazer essa quantia de carreiras aqui. Eu fiz embaixo apenas dez retas com todos os pontos. E fui elevando de três em três. Porque eu achei que esse seria um bom desenho pra ela formar. Poderia ser a cada quatro também. Aí, ela não estaria com tanto caimento aqui. Ok? Então, essa é uma forma de calcular, já na prática, a quantia de carreiras pro acabamento. Ok? Aliás, observa só esse meu desenho aqui, esse meu esquema pequenininho. Aqui não dá ideia pra um outro modelo? Ao invés de colocarmos a gola, fazer apenas a parte do acabamento frontal. E também em outra cor, não precisa ser apenas na cor da blusa, fazer em outra cor. E mais uma ideia, ao invés de ser com botões, poderia ser feito com um cordão enlaçando na frente. Olha quantos modelos dá pra fazer apenas usando uma ideia. Dá pra criar? Bastante. Essa, um decote quadrado com um acabamento que vira ou que fica inteiro pra cima também. Basta ter uma ideia e você, em cima dessa ideia, cria inúmeras outras. Essa é a contribuição, então, da Elisabeth Soares. Obrigada, Elisabeth. E eu espero que tenha clareado algumas ideias pra outros inscritos também. Ok? Bom trabalho! Bom trabalho!